A Ford criou em sete meses, em parceria com jogadores, o seu primeiro carro para competições virtuais, o Team Ford Zilla P1. Olha só! A Ford apresentou a versão em tamanho real do carro de corrida virtual Team Ford Zilla P1. O primeiro, desenvolvido por uma marca automotiva, em parceria com jogadores. O Ford Zilla é o time oficial da Ford, na Europa, dedicado a esportes eletrônicos, os e-sports. Ver carros reais reproduzidos em jogos de computador é comum. Mas esta é a primeira vez que um fabricante de veículos traz para a vida real um modelo virtual, desenvolvido em parceria com jogadores, que ainda vai estrear nos games. A criação do Team Ford Zilla P1 começou em março de 2020, quando os jogadores foram convidados a votar em vários aspectos do carro pelo Twitter, incluindo a posição do motor, configuração dos bancos e do cockpit. Cerca de 250 mil fãs participaram do processo. O exterior inovador do Team Ford Zilla P1 foi criado por Arthur Arino e o interior por Robert Engelmann, designs da Ford. O carro tem estrutura parcialmente coberta por uma capota grande e super transparente, no estilo de avião escassa, protegendo o piloto e o copiloto. Além de deixar indefinidos os limites do exterior e interior do carro, essa cobertura enfatiza sua posição de dirigir inspirada nos carros de Fórmula 1. O exterior do carro combina uma frente elegante, como do Ford GT, com belos paralamas, painéis laterais extremamente esculpidos e estruturas flutuantes conectando visualmente a cabine e as rodas traseiras. A traseira, totalmente exposta, celebra a aerodinâmica e agressividade dos circuitos de corrida. No cockpit, painéis de LED mantêm o piloto e o copiloto informados sobre o estado da pista em sua visão periférica. Uma tela integrada no volante permite a troca de dados com a equipe no box. Todo o interior foi projetado para minimizar qualquer tipo de distração do piloto e aumentar o prazer da corrida. O time Ford Zilla P1 é o primeiro carro da Ford construído digitalmente, sem qualquer interação face a face durante todo o processo. Devido à pandemia, ele foi projetado por uma equipe que nunca se reuniu, trabalhando remotamente em cinco países diferentes e construído em apenas sete semanas, menos da metade do tempo normal. Com proporções extremas, que são 4.731 milímetros de comprimento, 2.000 milímetros de largura, 895 milímetros de altura e rodas de 21 polegadas, o modelo tem um caráter inconfundível. Música 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 Música